Bom dia meus meninos, hoje aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido e aí que eu já trabalho em pintura há desde os 17 em 45, para aí há 28, sei lá, assim eu fazendo as contas rápido. Eu fui contactado ontem por um senhor que me costuma dar trabalhos, que é o Inglês, e ele foi-me lá mostrar o trabalho na altura e tal, assim, olha este trabalho assim assim, quanto é que faz? Olha eu faço x. O trabalho não é dele, é a outra pessoa que paga, o dono da casa. E ele ligou há dois ou três dias, olha sexta-feira vais lá começar a lavar e tal, para se lavar a segunda-feira, para se começar a pintar a segunda-feira e tal, tudo bem e tal. Vocês sabem que eu moro no primeiro andar, um bocado até longe aqui de onde eu estou, então estive a carregar o carro todo, escadas grandes, escadas pequenas, escadas médias, vocês veem aqui estes materiais todos, mangueiras, escadinhas pequenas, a grande já a tirei, já está em casa, as power washers. E o que aconteceu foi assim do nada, chegámos lá, bom dia e tal, nas seguintes aqui, ah, o dono da casa que eu não tinha visto, porque o senhor sentiu um bocado mau aspecto, assim, parece que estava bêbado ou drogado ou lá o hacker, ah, eu mudei de ideias, e eu naquele segundo pensei assim, bom, eu mudei de ideias, quero que a gente comece, em vez de ser do lado A, do lado B ou qualquer coisa assim, sei lá, whatever, não é? Eu assim, é inglês ele, aquele inglês americano, whatever, não, mas é de inglês. Sim, 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 mas mudei de ideias em respeito a quê? Ah, o trabalho, eu já não quero o trabalho feito e, já não quero o trabalho feito e, e o quê? Estou um bocado assim, ainda estou com o cérebro a professar. Já estamos em casa, o trabalho era a 10 minutos daqui e pronto, já não quero o trabalho feito porque é um bocado caro e, mentira, não era, garanto a vocês que não era nada caro, muito para o contrário. E o que mais que ele disse? Porque o meu subconsciente está a mandar muitos sinais de decepção de coisas e tal, mas eu estou a tentar estar concentrado e falar com vocês, porque não podemos contar só as coisas boas, só quando estamos a sorrir e bonito e tal, não sei o quê, mas também quando há essas frustrações, porque é uma das maiores frustrações das últimas semanas, lógico que há coisas uma a outra que vai correndo mal e tal, não sei o quê, a gente não tem que andar animado e tal, mas às vezes a vida manda mesmo às vezes umas, chama-se curveballs, que é bolas curvas, bolas que não são a dia, coisas que não estamos à espera, não é? E realmente este orçamento ia fazer um bocado de diferença agora e ia preparar mais um bocadinho para o inverno, porque era um orçamento porreito, apesar de ser baixo, como nesta altura do ano, é tudo mais baixo, mais coisa e tal, não é? E estávamos mesmo à espera deste trabalho, estamos a fazer conta com o trabalho, logicamente, não é? E até era bom para ajudar o americano e afinal, olha assim, nem americano, nem filha, nem nada, ela foi comigo, olha, pelo menos vemos um café por caminho e tal, mano, deixa de ser um bocado decepcionante, agora vou ter que carregar tudo para cima, quer dizer, há bocado de manhã, isto foi, eram 9 horas quando a gente combinou lá com ele, estava lá e ele disse isso, igual voltamos para trás e estou a pôr os materiais todos lá em cima, não vou deixar tudo no carro aqui ao sol, vou arriscar a ser roubado ou assim, whatever. Mas vocês lembram-se, há dois ou três vídeos atrás que eu falei na lei da atração, e que quando coisas novas querem entrar, há outras que têm que sair, e eu continuo a confiar, continuo a confiar nos pedidos que eu fiz, continuo a pensar que as coisas boas vão chegar e que as más estão a sair, e este homem, por exemplo, como ele não está assim muito bem emocionalmente ou mentalmente, porque espiritualmente, até para ver se quer uma pessoa assim um bocado negra, mas não é por causa disto que ele fez, a gente nota quando a pessoa está em baixo e tal, as coisas estão a uma noite assim mais pesada. E eu depois liguei ao Filho e disse, olha Filho, estávamos aqui em frente ao trabalho, já vamos a caminho de casa, é só para dizer que ele não quis o trabalho feito, pronto, que ele assim do nada disse que não era para fazer o trabalho, que já não era para fazer, não sei o que, não sei o que, pá, olha, desculpa lá, mas ficas informado e tal. É pá, não me diga isso, mas ele não disse nada, ele também foi muito espantado e tal. É assim, pois, até ele vai te ligar se calhar e vai dizer que pronto, whatever. Ah pá, o gajo veio um bocado lixado, ele foi, a mulher deixou o gajo agora há três ou quatro meses, e ele está sempre bêbado, e não sei o quê, pá, não sei o que é que se passou, e não sei o quê. Ele disse, olha, eu também não, mas olha, eu vou para casa, vou descarregar o material, ele pediu muitas desculpas, é pá, desculpa lá e tal, não sei o quê, não sei o quê. Vou fazer o quê? A gente não pode fazer nada, quer dizer, nem eu posso culpar o Filho, mas tive tentado a pedir ao dono da casa aí 100 euros, eu disse, olha, pois, é, sim, eu quero, e quero trabalho tudo bem, mas vai ter que me pagar 100 euros, porque andámos aqui, perdemos os dois o dia de trabalho e andámos a carregar coisas, quer dizer, mas pronto, como eu não sou de fazer isso, não era injusto, não era injusto, garanto a vocês, por estar aqui a carregar escadas e escadotes e máquinas e não sei o quê, e agora ter que descarregar tudo de graça e ter que, pronto, pagar o dia a minha filha, porque saiu e tal, é complicado, pá, aí, assim do nada, digo uma coisa, nunca tinha acontecido. Já aconteceu, às vezes, haver uma briga ou outra numa obra, estamos a falar há 20 anos atrás, ou 25, e eu vir-me embora da obra e mandar a pessoa para o Carraças e não sei o quê, vir-me embora e para não sei o quê, mas isso com a idade a gente aprimora esses defeitos, não é, que a gente tem, tentar aprimorá-los e agir menos por impulso e mais por inteligência. De qualquer maneira, pronto, olha só, para dividir com vocês que não é só boas histórias, histórias com finais felizes existem e vão insistir para a gente e eu continuo. Se vocês verem esse vídeo da lei da atração, há dois ou três vídeos atrás, veem que as coisas começam a dar muito errado, como tem sido o nosso caso ultimamente, as coisas têm dado muito errado, várias coisas ao mesmo tempo, porque há coisas melhores a vir. Imagina que eu tinha feito este trabalho, este gajo, e que ele não pagava, porque ele está mesmo emocionalmente todo roto, e às vezes isto é uma proteção, a gente tem que pensar, é que mesmo as más notícias, as supostas más notícias, que são boas notícias escondidas, percebem do que é chegar? Isto para dar o exemplo a vocês, quando vocês estiverem assim com uma gente nesta roda de baixo, lembrem-se que as coisas más têm que sair, às vezes é mesmo a energia, o karma, Deus, chamem-lhe ao que vocês quiserem, os anjos, os mestres, os não sei o quê, a empurrarem coisas más da nossa vida para poderem entrar as coisas boas. Portanto, amanhã, hoje já não devemos filmar mais nada, penso eu, bom fim de semana para vocês, amanhã vamos apanhar azeitona, pode ser que eu consiga filmar um bocadinho do processo de apanhar azeitona. Beijinhos e abraços para vocês, e pronto, olha, acabou a semana numa desgraça, mas vai começar coisas boas agora outra vez. Beijinhos e abraços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho